Olá meu amigo Fernando, aqui de São Paulo, olha meu parceiro, testando aqui todos os canais aqui, todos os botões para mais, para menos, ar também, vamos lá, então tá aí 100% testado, e agora a gente vai puxar aqui do canhão e vamos ver funcionar aqui na brutalidade da Sugon 8620 DX, 1300 watts, cara, que máquina, hein, velho, vou te mandar a real, máquina muito potente, tá indo aí para o meu amigo Fernando lá de São Paulo, hein, meu irmão, muito obrigado aí, cara, fica com Deus que essa máquina aí venha te ajudar cada vez mais aí na sua bancada e facilitar o seu trabalho aí e que assim venha prosperar e muito, meu irmão, show de bola, 100% testado, tá aí, Sugon 8620 DX, grande abraço, meu irmão, fica com Deus.